Eu sou a Bárbara. Eu sou o Ricardo. E nós somos o casal Cântara Pedrone. E hoje nós estamos gravando um vídeo que é a tag dos animais. Esse é o meu. Pra quem não sabe, eu e o Rick nós temos três gatos adotados. Essa aqui é a mais nova, é a nossa caçula, é a Sansa. Mostra ela. Olha ela aqui. Olha ela bonitinha. Então nós vamos responder a tag. E como nós temos três gatos, nós vamos responder de cada um. Qual é o nome do seu gato? Na aula, o seu gato número um. Jon Snow. O segundo gato é a Arya Stark. E a terceira gata é a Sansa Stark. Mais conhecidos como Jon Fofo, Arya Fofa e Sansa Fofa. Quais são as raças dele? A raça é uma raça muito rara. Tudo vira lata pra cacete. E qual é a idade deles? O Jon vai fazer quatro aninhos. Anos humanos é 32, menos ou menos. Meu Deus. Arya vai fazer dois aninhos. A mocinha ainda. E daí tem a Sansa que vai fazer um aninho agora. Como que você conseguiu seu pet? Foi assim, o Jon, a gente tava numa feira de adoção de animais. Chamado Fofuras Pet Shop, lá perto do Museu do Olho. Daí a gente começou a olhar os filhotinhos. E tipo assim, eu me apaixonei pelo Jon bebê. Que ele era muito fofo e ele era um filhotinho meio grande. E a gente adotou, assinou um termo de adoção. E levamos ele pra casa. Foi um investimento de R$50. É, a gente tinha que pagar adiantado uma parte da castração dele. Exatamente. Porque era obrigatório. Isso é importante. Duas coisas belas que é você adotar. E castrar de animais. E colocar a tela na sua janela se você tá no apartamento. E colocar a tela na sua casa. E foi uma das melhores coisas que a gente já fez na nossa vida. Foi. Depois de mais ou menos uns dois anos apenas com o Jon, você viu que onde cabe um gato, cabe mais gatos. E falou, ah, sai que a gente vai pegar mais um gato, não sei, não sei se é legal colocar outro gato junto. Daí a gente foi na mesma feira de adoção que a gente adotou o Jon. E daí tinha lá uma linhada de filhotinhos. E a gente ficou namorando aqueles gatinhos até que a gente deu de cara com a Arya Nenê. Eu pensei assim, e essa gatinha ela tá bem de boas. Talvez ela não seja uma gatinha que vai se incomodar com o Jon. Porque ela tá ali na dela. Porque como eles ficam numa gradezinha, daí você vê os mais serelépe. E eu falei, cara, essa gatinha estranhazinha é ela que eu quero. E ela é muito fofinha também, o bebê. Ela é uma coisa fofinha. Ela é uma princesa. Ela é muito pequena. Essa docinha é boba. Nossa. Nossa docinha. Beleza, a gente foi, pegou ela, trouxemos ela pra casa. Começamos a adaptação do nosso jeito. Que a gente criou algumas estratégias pro Jon. Mas no começo ele ficou bem incomodado com a presença da Arya. Mas a gente acertou porque ela era uma gatinha muito boazinha, filhote. Então ela não se importava se o Jon ficava chato com ela, sabe? Ela ficava olhando pra cara dele. Tipo, até hoje, assim, na verdade, ela não se importa com nada. Ela não se importa com nada. Como a gente conseguiu a Sansa, amor? Perdão? A Sansa? Eu tava voltando da firma e era um dia chuvoso. Eu vi um cachorrinho correndo desesperado no meio da chuva. E a gente trabalha na frente de uma rápida e tava passando um ônibus. E esse cachorrinho passou na frente de um biarticulado. E eu quase morri do coração. Eu achei que ele ia ser atropelado. Graças a Deus ele não foi. Mas nisso eu parei o carro e comecei a chamar ele. Eu falei, bom, então tá bom. Primeira coisa que eu vou fazer eu vou levar no veterinário. Daí cheguei lá, falei, olha, esse aqui é o abacaxi. Nisso eu comecei a ouvir uns miados lá dentro do veterinário. Daí eu perguntei de curiosa, né? Porque eu gosto de gato. Falei, ah, o que esse gatinho tá miando? A veterinária falou, ah, essa aí é a Marie. Ela tava numa salinha, assim. Daí eu fui ver. Era uma gatinha branca, bem magrinha, com uma carinha... Bem feina. Ela tinha uns três meses com uma patinha quebrada, assim. E daí eu olhei, meu Deus, o que aconteceu com ela, né? Pensei que era de alguém. Ela caiu do quinto andar de um prédio. E a dona dela abandonou ela aqui. Ela tava, assim, sofrendo muito. E ela tava meando de dor. E eu fiquei com aquela gatinha na cabeça. E eu falei, tá aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão devolver pra essa dona? Ela falou, olha, agora a gente tá tratando ela. Enquanto ela estiver boa, a gente vai colocá-la pra adoção. Beleza. Daí, no dia seguinte, fui pegar o abacaxi. Contrei o dono do abacaxi. Foi super legal, incrível. Meu Deus, foi uma choradeira. Resumindo, eu peguei a Marie. Daí ela falou que ela já tava pronta pra adoção. E me chamou, né? Falei, ah, você que tá acompanhando ela há muito tempo. Não tem interesse em adotar a Marie. Trouxe a Marie pra casa. Com um nome novo, né? Que é Sansa. Quais são os apelidos dos nossos gatos? O John, a gente chama ele de gato cremoso. Cremoso. Lorde. Lorde. Príncipe, gostoso. O apelido da Arya é princesa. Princesa, porque ela é uma princesa em todos os sentidos. A Sansa, a gente chama ela de gata massuda. Massuda. A Arya, você pega ela é só pelo. O John, você pega é só pelo. A Sansa, você pega é só massa. Ela tem um nome japonês que é kigata massuda. Kigata massuda. E pra fechar as características de cada um. Você definiu o John, por exemplo. Ele é o nosso melhor amigo. Amigão. Ele é o amigão. E ele é o gato que quer carinho. Gosta de carinho. E gosta de carinho na cabeça. A Arya, ela não gosta de dormir na nossa cabeça. Não gosta de dormir com a gente. Ela não gosta de nada. Ela dorme longe. Ela não gosta de carinho na cabeça. Se você for agradar a Arya, você tem que agradar ela no corpo. Raros os momentos. Você sabe os momentos que ela gosta. Ela tá muito solta. Ela tá aceita, mas geralmente ela não gosta. E a Sansa, ela é louca. Ela conversa muito, né? Ela mia. A gente não consegue identificar o porquê ela tá miando. Às vezes você acha que ela quer comer, mas ela não pode comer. Alguma coisa, só que ela não sabe o que ela tá pedindo. Outra característica deles é que todos os três são amigos mesmo. Eles dormem juntos. Tomam banho juntos, se lambem assim. Mas a Arya e a Sansa são melhores amigos. Enfim, gatos têm personalidades bem particulares, bem individuais. São bichos fantásticos. Ah, é verdade, vocês não sabem, mas os nossos gatos, eles têm Instagram. O Jon é Jon Fofo. A Arya é a Arya Fofa. E a Sansa é Sansa Fofa. É Zanza Fofa. É Zanza Fofa. É verdade, porque não tinha Sansa Fofa. Ah, se vocês sentiram uma variação na luz, é que a gente tá de frente pra janela aqui na nossa casa, então não tá com softbox. E é Curitiba, né? Também, então... Então, antes de dar uma notícia super importante, não esqueça de deixar seu like, se inscreva nesse canal, deixa um comentário se você tem um gato. A notícia importante que eu tenho pra dizer é que... É... Não. Estamos chegando perto dos 100 mil. E assim, gente, é um sonho. É um sonho que precisa ser realizado e vocês precisam nos ajudar. Escrevamos essa placa. Então, sim, se inscreva nesse canal e convide. Eu desafio você a convidar um amigo pra se inscrever, porque daí a gente já vai estar com quanto? Quase 200 mil se inscrever. E pra cada um amigo que se trouxeram, um amigo que se trouxe. Isso! É isso aí, pessoal. Valeu. Beijo. Tchau.